Uma das obras fundamentais a respeito da minha área de pesquisa, que é a Zona Canavieira de Pernambuco, é a obra do antropólogo Sidney Mintz, que está aqui, que se intitula Sweetness in Power, the Place of Sugar in Modern History, ou seja, Doçura e Poder, o Lugar do Açúcar na História Moderna. É considerado uma obra de maior influência no âmbito da antropologia cultural, mas também dos alimentos. E, ao meu ver, é também uma grande história do açúcar e, nesse sentido, ela é fundamental para o Brasil, na medida em que, como dizia Caio Prado, o Brasil é o dom do açúcar. Então, eu mencionei o título em inglês, título original, porque, infelizmente, essa obra ainda não foi traduzida para o português. Existem inúmeras línguas, inclusive o turco, árabe, coreano, alemão, e, esse ano, estamos festejando, felizmente, o centenário de nascimento do professor Sidney Mintz, que tem uma obra referência em diversos assuntos, inclusive na comercialização, enfim, tem muitos aspectos da obra dele, particularmente com o trabalho de campo em Porto Rico, em Haiti, na Jamaica, no Caribe, em geral, mas ele sempre associa o nordeste do Brasil a esse campo. É um norte-americano, de origem judaica, do leste europeu, os dois pais dele vieram de lá, e isso dá uma sensibilidade, além de ser antropólogo e fazer muito trabalho de campo, uma sensibilidade especial para enfrentar, no campo científico, uma consciência aguda das questões de classe e do papel do racismo no capitalismo. Ele usa um aparato marxista muito sofisticado, bem detalhado, ele tem um rigor extremo, como tradutora dele em outras obras, eu sempre recorri à pertinência das observações que ele fazia, das opções que ele fazia, ele sempre procura trazer uma luz nova sobre um assunto que muitas pessoas me disseram esgotado quando eu cheguei aqui. O Doçura e Poder, então, Sweet and Saint Paul, saiu em 1985, em 1985, é a primeira história do açúcar, vejam só, tem muitas outras, tem o famoso de Lippmann, em 1923, tem a de Dia, no final dos anos 40, enfim, tem muitas outras, mas é a primeira que coloca em perspectiva, associa numa mesma, digamos, história, os produtores do açúcar, aqui na América e os consumidores na Europa, ou seja, sempre se fala do aumento da produção de açúcar, mas alguém tinha que consumir, e então ele relaciona os trabalhadores aqui, escravizados, com os proletarizados na Europa, no momento da Revolução Industrial, e aí a sua competência como antropólogo, antropólogo cultural e que está envolvido na comida, vai mostrar o papel do açúcar, o melasso primeiro e depois o açúcar, na alimentação do proletariado nascente na Europa, proletariado industrial, dessa vez. Para o entendimento da sociedade brasileira, portanto, me parece um livro essencial, e espera-se a tradução e a publicação em português. Para concluir, vou citar o próprio professor Mintz, que no site dele, escreveu como é que se parte do gosto peludoso das crianças para a história da escravidão, da guerra, do lobbying das grandes empresas no Congresso. Aí, em seguida, ele menciona questões como o controle legal da quantidade de açúcar na comida e as implicações que isso tem para a saúde. E que tudo isso tem que nos preocupar, nós leitores, tanto quanto as favelas onde moram os cortadores de cana, espalhados em todos os lugares do mundo tropical, e ambas essas questões merecem igualmente a atenção dos antropólogos, diz o professor Mintz. E aí eu acrescento para concluir que também merece a atenção das historiadoras e dos seus historiadores, particularmente aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto